E aí galerinha do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui curtindo a minha arena para enfrentar o duque Fischeron. Enquanto isso, sejam bem-vindos, curta mais um vídeo aí que eu trouxe para vocês e até lá. Bem galera, eu vou continuar aqui com a exploração das cavernas. Enquanto isso aí, vamos ver o que a gente acha de mineral legal, tá? Olha, isso são as cobwebs. Elas são legais porque você vai poder fazer roupa com elas, tá? Então alguns hobbies e coisas assim, itens mágicos, se eu não me engano. Tem alguns aí que também... Ó, vamos lá, mostrar como é que é. Como é que é mais rápido, olha, com picareta de prata. Isso porque é prata, não é nem muita coisa ainda. A picareta de ouro é a primeira que vai conseguir penetrar aquela pedra que tem na Corruption. Então se você planeja não gastar bombas, como eu vou fazer mais tarde, então compensa mais você fazer uma picareta de ouro antes de ir para lá. Eu acho que eu não vou fazer não, com preguiça. Olha a desgraça. Cai. Olha como é mais rápido para cavar, hein. Nossa! O que é isso, mano? Volta aqui não, filha da mãe. Tô com medo de ser. Oh! Ah! 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 Nossa, eu vou morrer por causa do centro nosso. Vou ter que desviar dela. Vamos ver se eu consigo matar. Isso daí é uma minhoca que tem em região de deserto, no subterrâneo do deserto. Não era para eu estar aqui. Na verdade eu estou perto de uma região de deserto, mas... Vamos ver, acho que mais um pouco morto ela. Eu não vou sair andando antes disso. Ah, cadê? Sumiu. Bom mesmo, fica longe. Opa! Mamadilha que já tinha sido acionada. Bom, a gente tem mais tesouro agora, ó. Opa! O que tem ali? Acho que ali embaixo tem ouro, hein. Vamos ver então. Aqui, ó. Uma Bat's Tattoo. Essa também é ativa, tá? Cada vez que você usar ela, ela vai chamar um morcego. Uau! Não é um morcego para vir para você. Não, esse daqui não é bom, não. Nem isso. Melhor que nada. Eu falei que tinha ouro aqui embaixo. Opa! Tá, eu acho que é aquilo que ia acionar lá em cima. É isso mesmo. Não, esse é outro. O que estava acionando lá em cima era esse aqui. E agora? Eu acho que tem mais alguma amadilha aqui. Escondida. Opa! Isso não é legal. Esse aqui é meu agora. Uma coisa legal é que depois que você encontra a armadilha, você marca ela de alguma maneira para depois te dar a fiação. Sempre tem fio quando tem armadilha. Deixa eu ser esperto, né? E esses fios... Não, não. Olha só. Olha só que mancada. Olha só que mancada. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Vou pegar esse aqui. Tá vendo que mancada? Olha ali, ó. Daí o idiota continua cavando, né? Até a pedra cair em cima dele de qualquer forma. Não, eu não vou fazer isso, gente. Calma. Tem um limite para a estupidez humana, eu espero. Hahaha. Mais um. Esse chafão está ficando fácil, hein? O que é melhor ali, hein? Duas barrinhas. Torre e call. Nossa, cara. Ametista. Ametista. Tem ametista ali em cima. Tem ametista. O que a gente vai fazer para pegar essas ametistas agora? Ah, mano. Não é aquele bicho dos demônios que está vindo para mim de novo, não, né? Não. Ó, está vendo a diferença de dano entre um e outro? Está vendo a diferença entre um e outro? É bem mais tranquilo esse aqui. E aí, vamos lá. Pronto. Estamos no lugar de cavarametistas agora. Ah, mas para que diabo serve a ametista, né? A ametista serve para algumas coisas interessantes. Tipo, eu não sei se a gente vai dar a sorte absurda de cair um meteorito antes de derrotar os dois chefões. Mas se você, com a ametista e meteorito, o minério do meteorito, você consegue fazer uma phase saber ou light saber, coisa assim. É praticamente o negócio de Star Wars lá. Então, não exatamente, mas enfim. É aquilo, ó. Não sei por que eu achei que tinha coisa diferente ali. Tem alguns dos tesouros aí em posições bem insólitas até. Mais para frente vai ficar mais fácil, tá? De pegar esses lugares, de se mover por entre os blocos. A partir do momento que a gente tiver um gancho, pelo menos, isso já vai ser melhor. Até lá, é sofrer um pouco. Vamos lá. Acho que eu vou colocar corda para descer. Opa. Jesus, tem fim isso aí? Acabou na água ainda, para ficar mais legal. Olha uma coisa legal, peraí. Antes de entrar nessa área. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui indica que a gente está chegando mais fundo do que o subsolo. A gente está entrando como se fosse um segundo subsolo. Olha. Preda-se. Isso é um Mother Slime, né? Isso é zoado porque é o seguinte. Olha o que acontece quando eu mato ele, ó. O que é isso aqui? Nossa, mano. O bicho do demônio, cara. Escapei dessa por pouco. Queria chegar ali. Vamos ver se ajustando a iluminação fica mais legal. Não, esse daqui tá pior ainda. Vamos lá. Cola. Acho que esse tá legal. É porque... É, eu queria salientar que esse daqui tem uma... Uma cor legal. Tipo, ele tem uma cor azulada, bonitinha. Olha só, um minerador. Esqueleto minerador. Eu acho que eu não dou conta dele, mas... O que que será, não? Não! Eu acho que eu vi o bagulho antes. 70 dias até. Isso aqui. Olha, possamos espinhas, isso é bom. Até que eu dou conta dos bichos. Olha que da hora que dropou. Humanist Helmet. Cadê aqui? Não, mano! Como é que... Onde você surgiu, mano? Vamos ver aqui, Miner's Helmet. Será que funciona se eu colocar aqui? Não, não funciona. Eu tenho que colocar aqui. Olha que da hora. Ah, com isso eu acho que já vale a pena. Quanto será que tem de armadura? Um, dois, dez... Opa! Tá. O que que eu faço aqui? E aí, deu certo. Não! Pronto. Ah, mentira. Vamos ver esse aqui então, né? Eu quero te mostrar o que que eu achei naquele baúzinho ali. Que é um dos itens que me acompanharam aí em outros saves durante muito tempo. Vamos ver se eu acho ele aqui. É uma pistolinha. Bem interessante. Cadê aqui? Essa pistolinha, olha, é de Flare. Então, ele ajuda muito você a não ficar andando com aquelas, com essas Glow Sticks. Glow Sticks é meio inútil. Na verdade ele tem as utilidades, mas a Flare é mais completa, porque você sabe exatamente onde ele vai parar. É diferente da imprevisibilidade do outro. Então, olha lá. Tem até mais uma coisinha legal aqui. Vamos ver o que que tem. Se tiver algum item mais da hora, então a gente tenta acertar o inventário. Nossa, cara! Esse daqui é muito bom. E olha, a gente já tem como chamar o chefe. Vamos ver o que que tem. Só tem isso pra pegar, mano. Será que eu tenho como separar um espacinho? Tem? Ok. Pronto. Valeu a pena. Olha só. Tá vendo? É bem mais da hora. Ah, e é caro a muniçãozinha. Porque, tipo... Você tem que pensar que... Você vai ter que gastar. Opa. Não, não é. Tipo... Você consegue comprar com cobre isso aí. Então, não é... É vantagem você andar com isso daí. Vamos lá. A gente vai voltar pra casa agora. Então, até daqui a pouco. E aí? Reaper aqui de novo. Festejando o final de mais um vídeo. Não esquece de dar seu like, seu favorito. Compartilhar nas redes sociais. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Dá aquela tua sugestão ou aquela tua crítica. E, inclusive, sugerir novos jogos pra gente fazer aí em outras... Em futuros vídeos. Falou aí, gente! Tchau, gente!